Natural de Vila Velha, o Grupo Solveres tem influências do R&B e do Rap, mas a mais forte delas mesmo é o Soul Music. O grupo canta sobre temas como amor, lutas e o próprio estado do Espírito Santo, valorizando a raiz capixaba dos integrantes. O grupo nasceu em 2017, com EP Janelas, Ascenos e Arquivos, e ganhou força e destaque no cenário nacional de forma rápida e consistente. No repertório, acumula singles importantes, como Cherry Blossom, parceria com o renomado paulista DJ Kaique, no álbum Coligações Expressivas 4. E o videoclip da obra foi premiado no Festival de Cinema de Vitória. Solveres vem do latim e significa lançamento, associado a um novo, exclusivo, nunca feito. E é isso que eles te mostram agora. Boa tarde, está começando mais um programa cenário aqui no Jornal Link Espírito Santo Especial de sábado, dessa vez com os meninos da Solveres. Meninos, sejam muito bem-vindos. E vocês já me adiantaram que Solveres significa lançamento em latim. Por que lançamento? O que vocês estão fazendo aí de diferente? Conta pra gente. A gente está trazendo a nova Wave, o novo Sol brasileiro. O Sol brasileiro. E, pô, faz todo sentido. Até pelo que a gente quer pro nosso futuro, a gente quer sempre estar inovando, quer sempre trazer um novo, nova musicalidade, nova sonoridade. Então, a gente, o Magro, né, já tinha essa palavra com ele já, e aí ele apresentou pra gente, né, a gente sentiu de verdade que aquilo era muito a gente, né, uma palavra forte. Qual que é a música que mais toca vocês até hoje? Qual que é aquela que é a produção, o xodazinho de vocês? Qual que vocês mais gostam? Ah, eu acho que cada um tem a preferida, né? A preferida das lançadas até hoje tem sido, pra mim, filme com meu nome, assim. Mas eu gosto de Morro da B. Nosso último som, Morro da B, é um som que eu gosto demais. E você? Pô, a minha favorita mesmo, assim, é Janelas, Ascentos e Arquivos, lá do comecinho mesmo. Mas eu acho que a que mais me toca mesmo é Pássaros. E vocês já estão aí na atividade há algum tempo, mas deram hiatos aí em 2020, mas estão prometendo voltar como o Black Eyed Peas Capixaba. Conta pra gente dessa história. É, tipo, o hiato se fez necessário, né, naquele momento de baque da pandemia, né, a classe artística, cantores e tal, sofreu um baque muito grande como tudo. E a gente decidiu fazer essa pausa e a gente sabia que ia voltar. Não tinha como a musicalidade, o que a gente consegue produzir, nós três juntos, sacou? É muito forte, a gente já iria voltar de alguma forma e foi só pensar mesmo no que seria essa volta no álbum e tal. E vocês têm feito apresentações também, mostrando o trabalho de vocês. Como que é isso pra vocês, vocês estarem ali mostrando o que é de vocês, que é diferente e que tá levando isso pra galera aqui da Grande Vitória, de outros lugares também. Como que é pra vocês? Eu acho que essa, na verdade, é a melhor experiência pra você ouvir o Solveres, é no show, assim. A gente no palco, junto, cantando ali e vivendo aquilo de fato, passando o que a gente acredita como musicalidade, o que a gente acredita também como ideias e tal. Então, acho que essa é a melhor experiência. O show do Solveres é uma coisa única. E quais que são os próximos planos aí pra carreira de vocês? Temos uma agenda aí também, já temos alguns shows, inclusive dia 3 agora, de dezembro, a gente vai estar num festival de marcas aqui, Brand Lamb. Mas a gente tem um álbum aí pra soltar no verão agora, então, ó, galera, que tá me vendo aí agora, olha nos meus olhos. Álbum do Solveres, verão 2022-2023. Então, ó, vocês já estão ligados, no verão vai vir álbum do Solveres. Meninos, queria agradecer demais a participação de vocês, queria pedir pra gente finalizar com um trechinho de música. Vamos cantar o Morro da Bê? Fazer uma capela? Agora, vamos lá. Um, dois, três, três. Na minha rua tem uma vista linda pro Morro da Bê. Hoje ela chamou pra ir, vai ter bagunça na laje. Pertinho dá pra eu voltar a pé, vou colar só que eu vou mais tarde. Quando se eu tiver embrassada, eu bebo amatizada. É pele suada, sem fecha com aquela mão passada. Tem uns amigos que não valem nada. Aquelas amigas que amam só aqui. Combinação perfeita dos crios. Que nem irmão e giz. Então reza pra mim. Porque outra história é essa idade de vivo. É claro que eu vou, eu já tô subindo o morro. Tô com meu bonde, de querer bem, muda, que peita do fogo. Sorrindo pra vida.